Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação vegetariana. Na verdade eu gosto de chamar a isto alimentação biológica, porque quando a gente diz alimentação vegetariana já nos coloca num gueto, e isto é a coisa mais desagradável que existe. Eu tenho visto o meu livro Alimentação Vegetariana Chega de Abobrinha, em alguns estabelecimentos, em alguns supermercados e tudo, mas ele não está junto com os outros livros de culinária, ele está lá na seção de natureba, de dietéticos, e está bem, na visão do estabelecimento está certo, mas na visão do autor e na visão dos vegetarianos, isto é um preconceito, porque alimentação vegetariana não é dietética e não é natureba. A alimentação vegetariana é uma opção de sistema alimentar. Então vamos explicar um pouquinho, não custa nada esclarecer as pessoas sobre o que é alimentação chamada vegetariana. Primeiro eu desaconselho veementemente a qualquer pessoa declarar-se vegetariano em um restaurante ou na casa de quem quer que seja, porque você falou vegetariano, pronto, começa a haver toda aquela avalanche de desinformações e que vão, sem dúvida, soterrar a sua paciência. A primeira coisa que oferecem a você é uma saladinha. Aí você engole em seco e, por ser uma pessoa educada, declina com bons modos. E explica que vegetariano não come salada. Aí oferecem a você um tofu. Você respira fundo e diz, não, meu querido, quem come tofu, eu vou te dizer quem é. É o adepto da alimentação nipônica. Ou, em última instância, o macrobiótico, porque é de influência, forte influência da alimentação japonesa. Mas, vegetariano mesmo, de fato, não come tofu. Isto é um modismo que veio dos Estados Unidos e vitimou vegetarianos do mundo inteiro. Aí a pessoa, já meio desconcertada, não sabe o que vai lhe oferecer e oferece uma coisa qualquer integral. Aí você perde a paciência e diz, escuta aqui, eu falei apenas, eu disse apenas, que sou vegetariano, eu só quis dizer que eu não como bicho morto. No resto, por favor, eu sou um ser humano normal, como qualquer outra pessoa, eu não estou doente e eu não pertenço a nenhuma seita. Agora, houve um anúncio, politicamente muito incorreto, do chá, qual foi o chá? Lipton, disseram aí Lipton, não fui eu que disse, disseram aí. E ele diz que ele é um chá natural, mas não é uma seita, não tem nada a ver com seita. Ora, por que essa associação? Por que um chá, por ser natural, tem que estar associado a uma seita? Isto é, obscurantismo, meu amigo. E, como já tenho dito, e hei de repetir, porque a profissão do magistério tem esse ônus, a gente precisa mesmo repetir. Na virada do terceiro milênio da era cristã, no qual nós depositávamos grandes esperanças esperanças de um novo, de uma nova renascença, o que aconteceu foi um retrocesso e a humanidade mergulhou no obscurantismo, pelo menos no que diz respeito ao yoga e similares ou supostamente similares. Que coisa impressionante. Nós depositávamos tanta esperança neste novo século e agora as pessoas parecem que não entendem nada do que nós estamos dizendo. Mas veja bem, eu trabalho nesta área há quase meio século, nunca reclamei disto. Nos primeiros quarenta e poucos anos, as pessoas entendiam perfeitamente. Mas, de repente, não entendem mais. Então, vamos prestar muita atenção, vamos fazer um esforço sobre-humano para libertar-nos de falsos estereótipos, para libertar-nos de paradigmas viciosos. Quando uma pessoa diz que é vegetariano, essa pessoa apenas está dizendo, eu fiz uma opção alimentar, eu como o que eu quero. Você também come, você me diz, eu não quero comer giló e eu respeito. E eu digo, não quero comer bicho morto, não sou papa defunto. E você me respeita também e pronto, não tem problema nenhum. Eu não vou tentar convencer você a comer giló, porque é muito bom para a saúde ou porque sem o giló você pode morrer seco. E você também não vai tentar me convencer de que eu preciso comer um cadáver qualquer em adiantado estado de decomposição. Você come o seu cadáver e eu, se quiser, como o meu giló. E aí a gente se entende perfeitamente bem. Então, vou explicar o que é vegetarianismo, porque não é o que você está pensando. Outra coisa, outro preâmbulo. Nós precisamos trazer os alunos para uma atividade cultural chamada gourmet vegetariano, que ocorre em todas as unidades nossas, pelo menos uma vez cada 15 dias, uma vez por semana. No gourmet vegetariano, os nossos alunos são convidados a fazer um almoço para os colegas. E é nesta hora que nós temos a oportunidade de receber o feedback, para perceber o que é que ele acha que nós comemos e corrigi-lo, se necessário for. Normalmente as correções são muito pequenas. É apenas uma questão de colocar um pouco mais de temperos. Temperos cujos nomes ele nunca escutou na vida, apesar de estarem disponíveis, todos eles, nos supermercados. Mas quando a gente diz cardamomo, hã? Cardamomo? O que é isso? Estava lá no supermercado. Naquela prateleira das especiarias, cardamomo, cominho, orégano, orégano, não é só para pizza. E uma quantidade enorme de ervas, de raízes, de grãozinhos, de sementinhas, que dão gosto e diferenciam um prato do outro. Além do mais, a maior parte das especiarias tem efeito também medicinal, embora essa não seja a nossa tônica. Mas é sempre bom saber que quando você ingere uma especiaria está fazendo bem a saúde. Nós temos aqui no Brasil e em muitos outros países o preconceito, a mania de dizer que as pessoas devem diminuir os temperos, porque tempero faz mal. Ao contrário, tempero faz bem. Inclusive, protege a própria comida contra uma deterioração mais rápida. Depois que a comidinha está bem temperada, e especialmente estou me lembrando agora da comida indiana, que é mesmo temperada, é mesmo quente. Depois que aquela comidinha está temperada, ela dura muito tempo, porque as bactérias não aguentam sobreviver ali. É muito apimentado, é muito gengibre, é muita pimenta. Então vamos ver um pouquinho o que é a alimentação vegetariana, já partindo desse princípio. É uma alimentação absolutamente normal, absolutamente comum, colorida, perfumada, deliciosa. E a única diferença é que não tem o bicho morto. Não, tem mais uma diferença. Ela é mais temperada, ela é mais gostosa.